A exposição contará com várias fotos e documentos que contam um pouco da vida de Dom Cristiano desde o nascimento, a infância e a vida de sacerdócio. Já há muitos anos que eu venho colecionando, não só fotografia, mas também gravações, tem várias gravações dele, de pregações. Ele, por exemplo, foi orador da celebração das Budas de Prata da Diocese, 17 de maio de 84. Tem essa gravação e muitas outras. Então a gente tinha muita afinidade e Dom Cristiano foi uma pessoa, foi um pai que nós tivemos, um pai espiritual. Além de reunir materiais sobre a vida e o trabalho de Dom Cristiano, a exposição será realizada para comemorar o centenário do primeiro bispo da diocese. Serão nove dias de celebração no início do mês de agosto e toda a comunidade é convidada a participar. É impossível a gente falar da história religiosa católica de Divinópolis sem mencionar a pessoa e o ministério de Dom Cristiano. A diocese foi criada em 58, instalada em 59 e naquele ano, naquele dia da instalação, também foi ordenado Dom Cristiano como nosso primeiro bispo. Ele que já era padre aqui e trabalhava inclusive na catedral. Então, certamente, pensar e celebrar a vida de Dom Cristiano é para nós uma riqueza e um gesto de gratidão. Do dia 3 até o dia 11 nós teremos todos os dias celebrações com os bispos que são muito próximos aqui de nós, da nossa própria diocese, que estão aí outras dioceses hoje, outros já estão aposentados também, mas estarão presentes nesta celebração. Legenda Adriana Zanotto